E a gente começa hoje falando sobre o projeto Café Cultural. Todos os professores da rede pública ou privada, artistas, produtores culturais e todas aquelas pessoas que valorizam a cultura de Maringá e região estão convidados para um bate-papo. O objetivo é falar sobre a cultura de Maringá e região e a educação também. Então amanhã, dia 13, a partir das 9 horas da manhã vai estar acontecendo na Avenida Brasil, número 1092, ali perto da rodoviária. Sábado também vai ter o Projeto Sonora Brasil, no Sesc de Maringá, a partir das 8 e meia da noite. Você não pode ficar fora dessa. É neste sábado que os telescópios estarão apontados para o céu e preparados para a grande observação astronômica. Se você é apaixonado por constelações, não pode ficar fora dessa. O evento vai ser na Praça da Juventude, em Sarandi, das 7 até às 11 horas da noite. O evento é livre para todas as idades e a entrada é gratuita. E para os fãs da Sétima Arte, ainda tem convite ao cinema, com o filme A Colina dos Homens Perdidos, um clássico americano de 1965. Só lembrando que a entrada é gratuita e a classificação é para maiores de 16 anos. E se assim como eu, você também é fã de filmes, pode comemorar porque este final de semana o cinema está repleto de novidades. Começando pelo filme Negócio das Arábias, que conta a história de um homem de visão empreendedora e que tem planos ambiciosos. Depois de ter perdido toda a sua fortuna, ele decide partir para as Arábias Sauditas, para vender um holograma para um rei saudita e reconquistar tudo o que ele perdeu. Um espião e meio. Conta a história de um homem que foi vítima de bullying na escola e que hoje se transformou em um agente da CIA. Ele tem que evitar a venda de segredos militares. Para isso, busca a ajuda de um amigo do colégio. Se você é fã de ação, drama e uma pitada de suspense, não pode deixar de conferir o filme Conexão Francesa, que se passa em 1965, onde um grupo de traficantes agem livremente em uma das maiores operações de tráfico de drogas da história. Perfeita é a mãe. O filme conta a história de uma mulher com uma vida aparentemente perfeita. Bom casamento, filhos exemplares, ótimo emprego, mas que acaba ficando estressada além do ponto com as obrigações domésticas. Cansada da situação, ela se une a outras duas mulheres e juntas inicia uma intensa jornada de libertação. E o Agenda Cultural vai ficando por aqui, mas calma, eu não esqueci das crianças. Esse final de semana tem estreia do filme Cantando de Galo. Confere só um trechinho do trailer. E o Agenda Cultural vai ficando. E o Agenda Cultural vai ficando. E o Agenda Cultural vai ficando! Cantando de Galo Cantando de Galo